Olá, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, percebam só, tá um pouco diferente. Tá na cozinha porque esse era um projeto que já tava no papel há muito tempo e enfim consegui tirar do papel e aqui estamos com um Cozinhando Direito. Eu vou preparar uma receita porque realmente a cozinha, estar cozinhando é algo que me relaxa muito, eu sinto muito prazer e também vamos falar sobre direito, vamos falar sobre alguma coisa. Pra hoje eu escolhi a receita de fazer um pão que eu fiz recentemente no Instagram e o pessoal adorou o pão e queria muita receita, então tá aqui a receita pra vocês com uma panelinha de cogumelos pra acompanhar esse pão e vou falar sobre a minha escolha do direito imobiliário na minha área de atuação, que hoje eu atuo exclusivamente com o direito imobiliário, na verdade desde que eu comecei a atuar como advogada eu atuo com o direito imobiliário e vou compartilhar um pouquinho essas coisas com vocês durante essa receita. Vamos ver se eu consigo fazer verdadeiramente bem as duas coisas, conversar e cozinhar, mas acho que eu dou conta. Então eu primeiro vou passar os ingredientes aqui pra vocês do pão, porque o pão demora bastante tempo, então esse vídeo vai demorar muito pra gravar, mas eu espero editar bem, você não passar aí tantas horas aqui no vídeo. Mas eu vou primeiro fazer a mistura do pão e quando ele estiver quase pronto pra ir pro forno, aí eu começo a panelinha de cogumelo. No meu bloco de notas aqui do iPad eu tenho uma pasta que o nome chama Minhas Melhores Receitas e a receita do pão tá aqui nessa pasta porque eu praticamente não decoro receita nenhuma, eu cumpro exatamente, sou uma advogada positivista. Tá na lei, a gente cumpre, tá na receita, a gente obedece. Então aqui tá a minha receita, eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo os ingredientes do pão. Então, vamos lá. Eu não vou fazer o pão na mão todo, não dá pra fazer ele 100% na máquina, mas eu adianto algum processo ali na máquina de pão. Então eu vou separar tudo, colocar aqui e depois eu coloco na máquina. Mais do que nunca, lavem as mãos, a todo momento, mas principalmente antes de fazer uma receita. A minha balança, a gente começa pelos ingredientes secos. Quando eu falo que eu realmente sou muito positivista, é real, eu coloco exatamente o que tá na receita. Me parece fundamental, alguém que realmente entende do assunto, colocou essa regra na receita, tem um porquê. Tô aqui pra respeitar, né? Então, deixa eu falar pra vocês que a minha primeira escolha na vida não foi o direito. A primeira coisa que eu ia fazer quando eu saí do colégio, assim, era a psicologia. Eu achava que eu ia ser psicóloga. E aí eu fiz três semestres de psicologia. E não deu certo. Eu não seria uma boa psicóloga. Eu fiz alguns estágios dentro da... Apesar de eu... Super no começo, eu procurei alguns estágios pra ver se eu ia gostar ou não. Fiz estágio num hospital psiquiátrico e fiz estágio em uma delegacia. E apesar de eu não atuar com direito penal na delegacia, eu conversei com o delegado que era psicólogo. Ele era, obviamente, bacharel e psicólogo. E ele me deu a oportunidade de atuar ali como estagiária, na parte mais de entender a questão psicológica de uma delegacia, sabe? Foi bem interessante. Foi um estágio muito interessante. Mas realmente não... Não era pra mim. Aí eu fui... Um dia de manhã, estava vendo o jornal da manhã. Eu trabalhava na loja do meu pai. E aí a gente acordava de manhã juntos. Ia assistir o jornal enquanto tomava o café da manhã. E aí apareceu na matéria do jornal local lá de Santa Catarina. A oportunidade. Um curso novo que estava abrindo na Federal de Santa Catarina. Que era o técnico em transações imobiliárias. E aí meu pai ficou interessado. Eu fiquei interessada. Falei, ah, vou ver qual que é. E aí eu comecei a fazer o curso de técnico de transações imobiliárias. Era um curso de um... Foi um curso de um ano e meio. Bastante tempo até, né? Deixa eu colocar aqui o sal. Ok. E já vou colocar aqui o açúcar também. Ok. Perfeito. Antes de pôr o fermento, o fermento nunca é bom encostar no sal. Por que, Mariana? Não sei. Alguém me falou. Eu acreditei e estou aqui só replicando para vocês. Quando encosta no sal, ele não funciona muito bem. Dizem que não são todos os fermentos, enfim. Mas eu prefiro o fermento de pacotinho mesmo. Eu sempre gosto de pesar. Porque eu sempre fico na dúvida se realmente tem a quantidade do que está escrito aqui. Tem exatamente a quantidade que estava no pacotinho. Pronto. Agora eu coloco na máquina. Agora eu vou arrumar essa cozinha antes de a gente continuar conversando. Para a panelinha de cogumelo, eu escolhi três cogumelos. O porto belo, o champignon e o shiitake. E cogumelo é algo que a gente não lava. A gente tem que limpar ele com o guardanapo, com paninho. Porque ele é muito... Parece uma esponja, assim. E aí se você coloca água nele para lavar, você vai acabar colocando muita água dentro dele e ele vai soltar na sua receita. Então não lava. Vamos só limpar com um paninho e haja paciência. É incrível o tanto que as pessoas podem nos inspirar e motivar. E às vezes até sem saber, né? Eu nesse curso que eu fiz, o técnico de transações imobiliárias, eu tive uma professora que chamava Mariana também. E ela dava aula de direito imobiliário, né? Um técnico de transações imobiliárias. Naquele momento eu estava fazendo curso para me tornar corretora de imóveis. Que era um mercado que me encantava. Mas eu não sabia muita coisa, senão algumas vezes que acompanhei meu pai, meu avô, fazendo alguma negociação imobiliária. Mas nada além disso. E aí, essa professora, ela deu aula nos três semestres de curso. Então eu tive, nos três semestres eu tive aula com ela. E a matéria dela era aquela matéria que eu ia feliz da vida para a aula, sabe? Ah, hoje tem direito imobiliário com a professora Mariana. E depois, quando eu estava já no segundo período, ou terceiro período, eu decidi que eu ia terminar, ia me formar como corretora de imóveis, ia atuar como corretora de imóveis, mas que eu queria fazer o curso de direito. Que eu queria ser advogada exatamente como ela. Ela era uma mulher que me inspirava. E aí eu comecei, assim que eu terminei o curso, eu abri uma imobiliária. E aí não se espante, eu abri uma imobiliária até porque a minha imobiliária não dependia de um alto investimento. Era um espaço que meu pai tinha me cedido no segundo andar da loja dele, que era um depósito, e ele fez uma pequena reforma. E eu transformei na imobiliária. E depois disso, tinha uma mesa, uma cadeira, um computador e um telefone. Aí pronto, abri minha imobiliária. E foi muito difícil abrir a imobiliária, muito difícil. Abrir a imobiliária não, foi muito difícil ser corretora de imóveis, porque eu era muito nova também, isso dificultava. Hoje eu percebo o quanto que isso dificultava. Mas eu tinha um pensamento positivo, uma visão positiva, e eu fazia com que aquilo me afetasse, me abalasse pouco, assim, né? Mas sim, foi difícil ter a imobiliária. E aí, naquele semestre mesmo, que eu já comecei o curso de Direito. O curso de Direito não é um ano e meio, né? Então, demorei aí cinco anos, no meio do caminho do curso, eu engravidei, o Marco Aurélio chegou e ainda deu uma leve atrasadinha. Por mais que depois eu corri atrás, assim, de boa parte do prejuízo, deu sim uma atrasadinha, uma dificuldade, né? Um up de dificuldade. Mas, deu tudo certo. E eu consegui, no meio de 2014, né? Na metade do ano de 2014, concluir a minha graduação em Direito. Eu consegui passar no exame da ordem no nono período. Então, eu já saí da graduação com aprovação, era só terminar realmente a graduação e solicitar, colagral e solicitar a minha ordem, né? Minha inscrição nos quadros da ordem. E desde o primeiro período, como quem me inspirou a iniciar o curso de Direito, a minha situação, era com Direito Imobiliário, eu era corretora de imóveis, depois de um certo empenho e tempo, a imobiliária que eu tinha foi crescendo, foi tendo uma equipe, enfim, deu super certo. Eu fui bem feliz e consegui bons resultados na corretagem depois disso, mas eu tinha muito certo que o que eu queria na vida era a advocacia. E aí, por conta disso, eu também não me empenhei muito, assim, quando terminou a graduação, antes mesmo, acredito, acho que foi assim que eu terminei, que eu aprovei na ordem, eu já encerrei minhas atividades como corretora, já pedi o cancelamento da minha inscrição nos quadros do Cresce, e comecei a me preparar psicologicamente, financeiramente, para abrir meu próprio escritório de advocacia e foi isso que eu fiz. Assim que eu saí da faculdade, eu já abri o meu escritório, porque eu acreditava que eu tinha grande potencial, porque eu já tinha muito tempo no mercado e ia ter muitos clientes. Mas isso não aconteceu. Foi bem difícil, o começo foi bem difícil também, eu não tinha muitos clientes, eu tinha bem menos do que eu imaginava que eu teria, mas com dedicação a gente também vai lá. Mas o direito imobiliário, então, surgiu na minha vida justamente por causa disso, pela história que eu tinha, né? Eu comecei a fazer o curso de transações imobiliárias para ser corretora de imóveis, para ter uma imobiliária. No meio do caminho apareceu uma professora incrível de direito imobiliário, que trazia só conteúdos que eu realmente me apaixonava. Fui fazer a graduação, percebi realmente durante a graduação que o direito imobiliário me encantava. Então, eu passei os cinco anos da graduação pensando e dedicando no direito imobiliário, apesar de que eu não tive essa cadeira na faculdade, eu não tive essa matéria na faculdade de direito imobiliário, o mais próximo que eu tive foi direitos reais e direito notarial e registral, que são matérias que conversam com o direito imobiliário, né? E que eu acho que super fazem parte do direito imobiliário, mas eu não tive, então eu tive que correr sozinha atrás de congressos, eventos, livros, cursos e tudo mais. E foi assim que eu me formei, depois que eu finalizei a graduação, eu entrei na pós-graduação de direito imobiliário, mas de verdade eu já tinha dedicado tanta matéria durante a graduação que tudo que eu vi lá na pós-graduação era realmente o que eu já tinha visto, não vi nada muito novo, nada que me surpreendesse, porque eu realmente dediquei bastante, investi bastante tempo, bastante dinheiro para a minha formação, para bater no peito, assim que eu abri meu escritório e falo, ó, meu escritório atua só com direito imobiliário e a nossa especialidade é realmente a advocacia extrajudicial. Logo que eu comecei, o serviço que eu mais vendi, assim, né, dentro do escritório era o serviço de elaboração de contrato de compra e venda e a análise, né, que a gente hoje chama de um nome muito chique, que é do diligence, né? A gente faz aquela análise se é seguro ou não comprar aquele imóvel, se os vendedores estão limpos, digamos assim, para fazer aquela venda, se não vai ter um problema lá na frente, então eu fazia toda essa análise, então esse era o serviço que eu mais fazia, ou seja, totalmente extrajudicial. O champignon eu gosto de descascar e eu vou dizer por quê, qual o motivo. E é um motivo tão bom quanto o de eu não colocar o fermento perto do sal. Eu sou realmente uma grande telespectadora do Masterchef e uma vez eu vi o Jacquin falando que descascava o champignon e ele faz uma... dá uma descascada aqui que fica, tipo, decorativo. Não é o meu caso. Mas desde que Jacquin falou aquilo, eu passei a descascar champignon. E aí tô eu aqui, tá vendo? Cozinhar é terapêutico, eu relaxo aqui, ó. Todo aquele estresse, aquela pressão do cliente cobrando a incorporação, que o prédio dele, ele precisa vender as unidades do apartamento do prédio dele e que só tá faltando o meu trabalho pra ele poder colocar um outdoor lá e liberar as vendas. E aí a gente fica naquela ansiedade, naquele nervoso. Chega em casa, faz uma panelinha de champignon que boa parte dessa ansiedade vai embora. Você vai poder usar esse champignon também pra fazer um risoto. É o mesmo processo, assim, a mesma coisa. A diferença maior pra mim entre fazer a panelinha que você vai comer com um pãozinho ou fazer o risoto tá no tamanho do corte do cogumelo. Quando eu vou colocar o cogumelo num risoto, eu coloco ele um pouquinho maiorzinho. Quando é na panelinha, eu deixo ele um picadinho um pouquinho menor, assim, pra ficar mais certinho em cima do pão, sabe? Agora tem uma parte muito importante que é, como eu falei, o picar os cogumelos. Como eu falei pra vocês, gosto de fazer picadinho bem menorzinho quando eu vou fazer a panelinha de cogumelos. Pra isso, tem algo muito importante. O acompanhamento do vinho nesse momento que é terapêutico, relaxante, então tudo bem. Vamos lá. Música Bom, agora eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha para tirar a massa aqui de dentro. Vou deixar ela bem em um formato de bolinha para colocar ela para descansar. Então, eu untei aqui um bowl, que é onde eu quero que a minha massa descanse. E agora eu vou fechar com plástico e com pano, só vou lavar a mão primeiro. Música Agora é só deixar ela descansando por uma hora, a princípio. Depois ela vai descansar mais um pouquinho, mas por hora ela descansa uma hora. Música Bom, meu pão já está descansando 50 minutos. Não deu uma hora ainda, mas ele já cresceu bastante. Eu vou untar a forma onde eu vou colocá-lo e depois vou colocar no formatinho que hoje eu vou fazer. Geralmente eu faço no formato de pão de hambúrguer, porque é ótimo esse pão para fazer com hambúrguer. Mas hoje eu vou fazer ele no formato tipo baguete ou ciabato, assim. Porque é para comer com a panelinha de cogumelos vai ficar mais fácil, mais gostoso para fatiar, enfim. Então, vamos untar a forma. Música Eu adoro essa minha forma, porque ela tem esses furinhos aqui, e aí embaixo do pão fica bonitinho igual o pão de padaria mesmo. Então, vou abrir aqui minha massa, vou precisar do trigo de novo, porque eu vou abrir ela aqui realmente na bancada. Música E sempre que você for abrir na bancada, você precisa higienizar a bancada e colocar um pouquinho de trigo, porque vai grudar um pouquinho. Música Ó, tá lindíssima! Essa espátula aqui é muito boa. Pra isso, não vou sovar de novo, eu só vou realmente dividir a massa e colocar no formato que eu quero. Música E hoje, como eu falei para vocês, eu vou querer num formatinho mais ciabata. Pode chamar aí de pão da Mari, porque eu não sei de que receita. Ele vai bem num pão de hambúrguer, ele vai bem em vários formatinhos. Música No começo a gente pode até descontar um pouquinho da raiva, daquela sentença, daquele cliente que está te enchendo o saco, mas depois a gente tem que tratar o pão com carinho. Não vai pegar aí com ele mais com carinho, para ele pegar um formatinho legal. Tá aqui. Agora, eu vou fechar com o plástico, mas para ele não grudar, eu vou passar um pouquinho de azeite, pincelar um pouquinho de azeite em cima e ele vai descansar de novo. Música Pano em cima de novo. E o cronômetro de uma hora mais uma vez, mas daí você vai acompanhando. Quando você perceber que ele está bom, aí você já pode pôr no forno. Agora o pão já está descansando, tem 30 minutos, falta mais 30 minutos para concluir o descanso dele, ele ir para o forno, só que no forno ele é muito rapidinho. Então, eu já vou começar a fazer o cogumelo. Já deixei tudo separado, vocês viram que eu cortei os três tipos de cogumelo. Tem um pouco de manteiga, cebola, que eu piquei, vocês também viram. Então, eu vou usar creme de leite fresco, não aquele de caixinha, nem o de latinha, aquele que no mercado fica na parte de geladeira mesmo. Sal, pimenta, azeite e é isso. Primeiro eu vou colocar aqui a manteiga e já coloco um fiozinho de azeite, porque a manteiga queima muito rápido. Então, para não queimar a manteiga, já coloco o azeite, que ele dá uma segurada nessa situação. Com a manteiga já quente, vou colocar a cebola. E aqui a cebola vai ficar bastante, até ela murchar, ficar bem douradinha, para daí entrar com os cogumelos. Já refoguei bem os cogumelos, coloquei um pouco mais de azeite para eles ficarem mais molhadinhos e ele diminui bastante. Quando eu coloquei, ficou com a panela bem cheia, mas ele reduz bastante. Por isso que eu falei também que não pode colocar, lavar os cogumelos, tem que limpar com paninho, porque senão é que nesse momento ele ia ter soltado muita água aqui e aí ele não ia ficar assim tão refogadinho, ia virar água, quase que uma sopa de cogumelos. Então, agora já está faltando um pouquinho tempo, eu já vou ajeitar o pão, ligar o forno a 180 graus e ele vai ficar lá dentro de cerca de 8 a 10 minutinhos. Então, eu faço isso para depois finalizar a panelinha. Agora eu estou esquentando essa panela porque eu gosto de servir nessa panela. Então, eu vou finalizar os cogumelos já na panelinha que eu vou servir. Então, ela já está quentinha, já vou colocar os cogumelos aqui. Vou temperar os cogumelos, que eu ainda não tinha temperado. O sal. Pimenta. Aqui é um mix com várias pimentas. E agora entra o creme de leite fresco. O fogo médio para baixo, para ir ficando mais cremosinho assim no molho. O Marcos não está aparecendo aqui, mas ele está participando da filmagem deste vídeo. No entanto, vou ser bem sincera para vocês. Ele chegou só no finalzinho porque ele está mais preocupado mesmo com a degustação do pão e da panelinha, que é uma das receitas que ele adora que eu faça. Ele vai contar para vocês agora. Ele não vai aparecer porque ele está o quê? Num look quarentena. Talvez você que está aí também está nesse look exatamente como ele. E aí não é interessante que ele apareça. Mas ele vai contar para vocês como é que a gente começou, introduziu essa refeição na nossa rotina. A gente descobriu esse prato. É, deixa eu te passar o microfone aqui. Então, pessoal, esse prato a gente descobriu isso muito sem querer um dia, que eu e a Mariana a gente ainda namorava. E a gente foi de moto passar um final de semana numa cidade aqui perto de Belo Horizonte, muito pertinho de Ouro Preto, um distrito de Ouro Preto, que chama Lavras Novas. E é uma cidadezinha bem no meio das montanhas, bem roots, bem casal mesmo, uma cidade bem aconchegante. E chegamos lá um dia de moto, só que chegamos tarde, era tarde da noite, a gente estava numa pousada e decidimos dar um passeio pelo vilarejo de moto. Isso já era o quê? Às 11 horas da noite, não tinha absolutamente nada, né? Já estava até nervosa com a chance de eu não conseguir um lugar para jantar, a gente já estava desesperançoso com o jantar. Aí vimos uma única casinha, assim, na praça, numa região próxima, assim, a parte central da cidade, do vilarejo. E paramos, né? A gente não mudava nada pelo lugar. Era um boteco. Era um botecão já, fim de expediente, mas uma coisa bem legal. E aí a gente viu no cardápio panelinha de cogumelos com pães, né? E aí a gente falou, pô, vamos pedir. Era o que tinha, perguntamos para o cara se estava fresquinho. Ele falou, não, o garçom falou, não, está super fresquinho, vocês vão gostar e tal. E pedimos uma cerveja ali, uma coisa para beber. E, de repente, veio uma panelinha de cogumelos incrível, né? Que a gente queimou a língua pela situação e pelo lugar. Então, desde então, a gente já reproduziu milhares de vezes, né? E a Mariana sempre melhora aquela experiência que a gente teve. Então, a panelinha aqui já está pronta. Eu vou colocar um pouquinho de verdinhos aqui dentro. O Marcos também adora. Eu também, não é assim todo mundo que vai gostar. Vou colocar um pouquinho de pimenta rosa aqui. Eu não vou colocar agora a pimenta rosa, porque o Marco Aurélio vai comer com a gente. E o Marco Aurélio não gosta muito de pimenta rosa. Então, eu vou deixar assim, para cada um colocar no seu prato. Mas fica bem bonito se você já compra a pimenta rosa assim, ó. Com as bolinhas já, certinho. Ela fica bem bonita, dá uma cor bem legal aqui também na panelinha. Vou tirar o pão agora do forno. Só que acontece, depois que a gente tira o pão do forno, a gente precisa deixar ele descansando um pouquinho antes de abrir, antes de comer. Ele tem que dar uma esfriadinha, porque o fermento quente ainda trabalha um pouquinho, mesmo depois que a gente tira ele do forno. Então, tira do forno, espera um pouquinho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse novo formato de vídeo, desse novo programa que a gente vai ter aqui no canal Minutos de Direito. Se você gostou, não esquece de dar um curtir aqui embaixo e se inscrever no canal. E super topo você deixar aí uma sugestão de receita ou de assunto pra gente conversar no próximo vídeo. Até mais! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho